E agora nós vamos aprender drinks sem álcool pra gente poder se esbaldar delicinha por final do ano, não é? No quadro Como é Ser, o Rodrigo passou um dia como barman. Você sabia que o primeiro bar que se tem conhecimento foi criado na antiga Suméria, onde hoje fica o Iraque e que quem comandava era uma mulher chamada Kubaba? Pois é, há 3.500 anos antes de Cristo, os bares eram conhecidos como tavernas. No local também era possível se hospedar. Nessa época, as mulheres comandavam o espaço e até produziam as cervejas. Hoje damos o nome de barman, barwoman ou barmind aos profissionais especializados em misturar bebidas e assim conseguir novos sabores. O mercado está em crescimento e este profissional atua em bares, eventos e festas infantis, na qual são feitos drinks sem álcool. Quer saber mais? Vem comigo no Como é Ser. Marli, há quanto tempo você está nessa profissão de barman, barwoman, melhor dizendo, né? Faz mais de 15 anos já que eu estou na área. Mais de 15 anos? Mais de 15 anos. Como você começou? Comecei trabalhando de freelance, né? Trabalhando com outros bares. Até quando eu vi que era uma oportunidade de eu empreender e ter meu próprio negócio, aí eu parei de trabalhar com freelance e comecei a investir para trabalhar para mim mesma. E como é que foi esse processo de aprender a fazer drinks, aprender a fazer bebidas? Foi complicado no começo? Difícil? Como é que funciona esse aprendizado? Você vai pegando dica com um, com o outro? Então, é assim, eu já gosto bastante de criar. Então, eu sou bem criativa nessa parte de preparar os produtos e tudo. E aí eu comecei a preparar meus próprios drinks. E a parte que você mais gosta da sua profissão? Criar. É. E também a diversão também. Tem um pouco de diversão, né? Bastante trabalho, responsabilidade, né? Sim. Como eu trabalho no final de semana, deixo de ter um pouco de vida social, mas... Mas, por exemplo, você não trabalha de segunda-feira. Igual todo mundo está trabalhando de segunda-feira, você não trabalha de segunda-feira. Eu trabalho de sexta, sábado e domingo. É praticamente sábado. Bom, eu estou aqui para aprender. Você me ensina a fazer um drink? Opa, agora. Será que eu vou aprender? Claro. Muito fácil. Vamos lá. Você vai me ensinar a fazer um drink com morango agora, né? Você estava me explicando que aqui, nesse copo, eu vou macerar a fruta. Isso. Essa aqui é a tampa. Isso. Como é que o movimento faz aí? Esse normalmente pequeno é o copo, né? É a tampa. A gente vai travar aqui, para a gente poder chacoalhar aqui. Dá um movimento para poder misturar o drink aqui dentro. Morango, né? Por aqui. Lembrando, gente, que a gente vai fazer drink sem álcool por causa do horário do programa. Mas, se a gente quiser deixar seu cólico, depois você vai explicar para a gente. Agora, esse drink nós vamos fazer com água mineral. Tá. Tá? Em média, 50 ml de água é o suficiente. E você já sabe o que é 50 ml, né? Eu já vi que seja só 50 ml no horário. Mas, se quiser medir, tem um medidorzinho, a gente tem um dosador, né? Que é a que a gente não usa, né? Tampou. Nossa, eu estou com medo, isso daqui vai azar tudo. Segura firme. Tá. Segura aqui. Assim? É. Isso. Tem uma setinha para abrir, tá? Como é que é? Ah, pelo contrário. Pelo contrário. Qual seria o drink que mais sai, assim, que você mais faz? O afrodite com leite condensado. É esse mesmo drink com leite condensado. Com leite condensado. E aí, se fosse para deixar ele alcoólico, o que você colocaria aqui? Esculpante, vodka, o saquê, a cachaça. E aí, era só alcoólico? Qualquer drink, qualquer alcoólico aqui, serviria muito bem para fazer esse drink. Posso experimentar? Pode experimentar. Só fruta. Não tem álcool, hein, gente? É só fruta, água e um pouquinho de açúcar. Agora eu quero ver você em ação. Eu já aprendi a fazer um drinkzinho aqui. Agora eu quero ver você fazendo um. Vem para cá. O que você gosta? Vou fazer para você. O que você gosta aí? Ó, os drinks que eu mais gosto são moscomule e outro drink que eu gosto bastante também é mojito. Gosto dos dois, mas não pode ter álcool. Deixa bem claro o pessoal de casa que está sem álcool. Vou fazer o moscomule sem álcool para você experimentar. Tá bom. Só alcança aqui a canequinha aqui para mim, que eu acho que eu não vou alcançar aqui. Gente, eu amo esse drink. Nossa. E não fica devendo nada para o de álcool. Não fica. Não, juro para vocês, não fica. Fica com gostinho de gengibre. Fica. Incrível. Nossa, me surpreendeu muito. De verdade. Parabéns. Você que criou essa, Sebastião. Essa mistura do sem álcool, sim. Eu mesmo que faço essa mistura que você viu colocando aqui, só eu mesmo que produzo ela. Se negra, você gosta de uma moscomule? Quer experimentar? Experimenta. Olha, eu amei conhecer você. Amei conhecer esses drinks diferentes. Parabéns pelas suas criações, pelo cardápio. Realmente é uma delícia. Eu espero que você aí de casa tenha gostado e até a próxima. Até. Muito obrigada. Marli, um beijo grande para você, querida. Um drink mais lindo que o outro. Encheu nossa boca de água aqui, viu? Parabéns, tá? Parabéns. Venha um dia cozinhar aqui no nosso estúdio, combinado? Parabéns.